O sonho é amigo da noite, espero o amanhecer O sonho traz o amor e por isso o sonho só pode ser Você está presente no meu sonho, meu anjo azul Está sempre tão perto como estrelas no céu azul Vim por a minha mão, sinto que não estou só Achei o amor então, nunca mais serei só Vim sempre assim e prosseguir, sempre assim O sonho é amigo da noite, espero o amanhecer O sonho traz o amor e por isso o sonho só pode ser Se o sonho acordar, poderemos seguir Até a noite chegar, juntos amar O sonho é amigo da noite, espero o amanhecer O sonho traz o amor e por isso o sonho só pode ser Você está presente no meu sonho, meu anjo azul Estão sempre tão perto como estrelas no céu azul Vim por a minha mão, sinto que não estou só Achei o amor então, nunca mais serei só Vim sempre assim e prosseguir, sempre assim e prosseguir O sonho é amigo da noite, espero o amanhecer O sonho traz o amor e por isso o sonho só pode ser Se do sonho acordar, poderemos seguir Até a noite chegar, juntos amar Eu sou o amanhecer Um dosaa Legenda Adriana Zanotto